Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma granola caseira super fácil A Melissa gosta muito de comer granola E eu tava comprando muita granola que tem açúcar pra ela comer Então eu resolvi fazer uma granola mais natural, com ingredientes naturais Vocês vão ver que é super fácil E pra fazer essa receita eu me inspirei no vídeo do canal da Rose, do Eramos 2 Eu vi ela fazendo essa receita no canal dela E eu fiz algumas adaptações pro que a gente gosta aqui em casa E resolvi gravar esse vídeo pra vocês porque vocês gostam bastante Sempre me pedem receitinhas de coisas mais naturais Também de ideias pra dar de lanche pras crianças No caso da Mel, que já tem dois aninhos, ela come granola há bastante tempo já E ela ama demais tudo que é crocante Então eu tenho certeza que vai ser sucesso pra ela comer com frutinhas Com banana, com abacate, pra comer pura quando não tiver outra opção E é um lanchinho bem prático pra levar em algum potinho na bolsa E pra gente comer em casa também, tomar café da manhã, enfim Espero muito que vocês gostem dessa receitinha e vamos lá começar Bom gente, essa granola vai ser feita basicamente com castanhas, amêndoas Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou usar Mas os ingredientes não são obrigatórios, tá? Você pode tirar um ou outro que vai ficar bom do mesmo jeito Ah, e antes que vocês me perguntem, tudo isso daqui eu compro no centro de São Paulo Nessa loja aqui, ó Armazém São Vito Fica na zona cerealista aqui em São Paulo E não é propaganda da loja, tá gente? É porque eu realmente sempre compro nela, gosto bastante Mas tem várias outras lojas nessa região Que tem preço acessível e bastante opção dessas coisinhas naturais Bom, as quantidades eu tô colocando a olho, tá? Eu comprei mais ou menos 100 gramas de cada coisa, ó E eu vou usar avelã sem casca Vou usar amêndoa torrada sem sal Castanha de caju torrada Essa daqui tem 200 gramas, então vou colocar um pouquinho menos Pra ficar mais ou menos 100 gramas de cada, tá? Vou usar também a macadâmia torrada sem sal Essa daqui é muito gostosa, eu amo Castanha do Pará Eu sempre compro essa quebrada que é bem mais barato que o quilo, olha Essa daqui eu também peguei 200, então vou colocar um pouquinho menos na minha granola Vou usar também aveia em flocos E vou usar dois tipos de frutas secas, olha Uva passa e blueberry Blueberry eu nunca tinha comprado, gente Mas eu experimentei, é super gostosa Vou colocar na minha granola também Vou usar também óleo de coco Eu comprei esse daqui sem sabor Vou usar mel e canela em pó Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é triturar essas castanhas aqui no meu processador Quem lembra do processador que fez sucesso num vídeo dando dicas de cozinha Esse daqui é o meu A marca é Philips Valita, tá? Então vou começar a triturar as minhas castanhas pra fazer a granola Gente, o cheiro dessas castanhas trituradas é muito bom, sério Tô criando grandes expectativas com essa granola Porque o cheiro assim já tá gostoso, imagina quando terminar Mais ou menos 100 gramas de cada deu essa quantidade aqui, viu? Deu bastante, acho que vai render muito essa granola Agora eu vou passar tudo pra essa forma maior, senão eu não vou conseguir mexer Vou colocar aqui a minha blueberry 100 gramas Totalmente opcional, tá, gente? Porque essa blueberry é meio carinha, eu só comprei pra experimentar Se você colocar só uva passa, já vai ficar gostoso também E uva passa Gente, agora eu vou colocar o óleo de coco Até as castanhas não ficarem mais secas Elas vão ficar com uma textura mais molhadinha, tá? Olha, eu vou colocar 3 colheres pra ver se já fica bom Misturar bem Acho que eu vou precisar colocar mais Porque tem bastante castanha aqui Vou colocar mais óleo de coco Gente, já tá com uma cara tão boa Acho que isso daqui vai ficar maravilhoso Vai ser sucesso aqui em casa Olha, eu coloquei 4 colheres cheias pra essa quantidade E eu acho que agora ficou bom, tá? Agora, gente, eu vou colocar o mel E acho que eu vou colocar umas 3, 4 colheres, tá? Vou testar aqui E o legal dessa receita é que além de muito prática É que você consegue fazer tudo de acordo com o seu gosto Se você gosta mais doce, coloca mais mel Se você gosta menos doce, coloca menos mel E por último, vou colocar canela também É a gosto, você coloca o quanto você quiser O quanto você gosta de canela Se você não gosta, não precisa colocar Mas eu amo, então vou caprichar aqui de canela É bom que canela é termogênico Ajuda a acelerar o metabolismo Mas se você tá grávida, toma cuidado Porque canela você tem que evitar, né? Porque ela pode estimular contrações uterinas Tenha cautela pra consumir se você está gestante, tá? Gente, esqueci de colocar aveia Tô colocando agora e misturando aqui, tá? Coloquei 5 colheres bem cheias de aveia em flocos Agora sim eu vou esticar as castanhas aqui na forma Pra ficar uma camada mais fina Pra ficar mais uniforme E vou levar ao forno Por mais ou menos 10 minutinhos, tá? Não pode deixar muito tempo no forno Porque corre o risco de queimar, de grudar E o ideal é armazenar num pote de vidro de preferência Que seja bem fechadinho pra ela não murchar Como é a primeira vez que eu tô fazendo, gente Eu não sei quanto tempo você consegue conservar essa granola, tá? Mas me acompanha lá no Instagram que eu conto pra vocês quantos dias que durou a minha Pra vocês ficarem ligadinhos Faço um post, uma foto fixa lá no feed pra vocês consultarem essa informação, tá bom? Então me segue lá no Instagram Olha, gente, essa quantidade que eu fiz deu pra encher esse pote E ainda sobrou um pouquinho aqui na forma Então vou arrumar outro lugarzinho pra colocar E ficou muito boa, gente Sério, tá muito aprovada Recomendo fortemente vocês fazerem um dia essa granola em casa Quem gosta de castanhas, de granola, vai amar isso daqui Bom, então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha de granola Eu sinceramente amei, superou minhas expectativas Eu não achava que ficaria tão bom E eu queria muito que vocês estivessem aqui pra sentir o cheirinho disso, gente O cheiro me conquistou Cheirinho de canela, com mel, óleo de coco e essas castanhas trituradas Gente, tá muito cheiroso isso aqui, sério A próxima receitinha fit que vai entrar aqui no canal É o macarrão de abobrinha Eu já gravei essa receita pra vocês E em breve vou liberar aqui no YouTube também Então se você gostou desse vídeo, dá um like pra me ajudar na divulgação E se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos E me sigam também lá nas redes sociais Eu vou deixar o meu Instagram E o Instagram da minha loja, Cromossomo Store Que vende várias coisinhas fofas de decoração infantil E lá no meu Insta também dou várias dicas Compartilho um pouco mais da minha rotina Dá pra vocês ficarem mais pertinhos de mim Através dos stories, das fotos E é isso, pessoal Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.